Campeonato Brasileiro Vitória e São Paulo ao vivo, hoje depois de A Favorita Vamos ser ligados na Globo, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol São imagens ao vivo do Barradão em Salvador Vamos acompanhar Vitória e São Paulo O Vitória de volta, a primeira divisão, caiu em 2004, subiu Gente machucada, gente suspensa, Muricy Ramalho escala este filme para o jogo Se é que o Jorge Wagner na frente, 9 é da linha 20 junto da Goberto Oportunidade aí de São Paulo com a Pax tem o centroavante de ofício Vamos falar com o árbitro, perguntar aqui para ele O Rogério subiu de preto e trocou, agora está de amarelo É a cor da arbitragem É o melhor possível para este jogo? Mas eu acho que é o melhor, eu não vou entrar na área para cabecear Pelo menos que a gente tem os jogadores de Vitória Aí a explicação do árbitro, vai o Rogério de amarelo Se o juiz não vai para a área cabecear É só para explicar porque o Rogério trocou de camisa O Rogério entrou de preto, como a gente viu agora na imagem Continua a matar com o time do Vitória Dinei tenta a jogada Dentro da área de Kiko Dinei, olha o Williams Chegou para bater para o gol O Bandeira está dizendo que a bola saiu O Bandeira está dizendo que a bola saiu quando o Marquinhos bateu para o gol na jogada do Williams Recebe a marcação, toca no meio O lance vai pela linha de fundo Chega o Hermani Cruzamento para a área, olha o Hugo, toca de cabeça Gol O gol do São Paulo A torcida do São Paulo faz festa em Salvador Boa bola do Hernanes Hugo, ele apareceu de centroavante E vai ser uma opção durante o jogo A presença do Hugo ali no meio da área Subiu sozinho, testou firme para o fundo do gol A bola, olha o Hugo E como eu disse no começo da transmissão A importância dos meios entrarem na área Olha aí de novo o time do São Paulo chegando com o Edna Luiz Girou na frente do Thiago Que conseguiu ainda travar Jorge Wagner toca a bola para o Hugo Lagoberto bateu para o gol Ela passa Gostar os seus jogadores indeterminados por lugares do campo Para evitar o problema que o adversário pode causar Olha o Hugo batendo para o gol, batendo para frente O Willian Oliveira das cláusulas de empréstimo Que o Hernanes não poderia enfrentar o São Paulo Foi falta no... Vai ver... Éder Luiz Falta cometida pelo Daniel Pois não Vai para a cobrança Jorge Wagner direto para o gol E a fará 3 a 0 para o Figueirense Em Florianópolis Nagoberto Passou para o gol A bola desviada Em casa O Figueirense, o Santos Internacional, o Goiás e o Botafogo Ele mata a bola, Rogério pega Não adianta você se precipitar e querer forçar a jogada Que é justamente o contra-ataque que o São Paulo está procurando E vem agora o São Paulo com o Hernanes Arriscou de longe E Viáfra cair e pega Quase nove minutos em Salvador 1 a 0 para o São Paulo São Paulo ainda não foi pro ataque no segundo terço Tendo um chute ali do Hernanes Que o Viáfra pegou Agora tem outra jogada do Éder que o Viáfra pega Foi muito forte a bola O Marquinhos já tem a sombra dele no jogo Que é o Zé Luiz O Zé Luiz O Zé Luiz fez a sombra Que jogada do Marquinhos Está pequena a área E a bola direto para ela Pega o Caibote e marcou Antônio Rogério Com o pé direito O goleiro do São Paulo pega E dá contra-ataque Éder Luiz Vai partir para cima da marcação do Daniel Volta a zaga do Vitória E consegue resolver a parada Recebe de volta A marcação dele, Wanderson Dentro da área, o Éder Luiz Ajeitou para o Hernanes Que não pegou bem na bola Pareceu normal a jogada Contra-ataque do São Paulo Vem aqui pela esquerda com o Dagoberto Invadiu a área, levou por dentro GOOOOOOOL Dagoberto Do São Paulo Dagoberto Faz o segundo gol do time do São Paulo No Barradão Mais uma vez A festa é tricolor Vai para dentro Bicou na cara do gol Bateu firme Para o fundo do gol Dagoberto Camisa 25 É o primeiro gol do Dagoberto No campeonato brasileiro Levou a marcação E aí que todo jeito Que é paciente gosta Sai de um lado Vai para o meio Olha e vê aquele golzão A bola aberta em Caio O Vitória tenta chegar Pega o remoto do Ricardinho Partiu feito pelo Juninho O jogador do São Paulo Caído Vitória foi 1-2-0 Vai para o jogo O Rogério pega o chute do Marquinho E agora sim o jogo vai ser parado Não deu para o Joilson Já se pôr do lado de fora O Jean Carlos tem a 16 e está no jogo Embora o time do São Paulo Tentou da arrancada Olha que jogada do Eder Luiz Conseguiu se livrar da marcação Ficou na cara do gol Um golaço de Eder Luiz Do São Paulo Do jeito que a torcida gosta de curtir um contra-ataque O corte feito pelo Hernanes O passe do Jorge Wagner A meia lua que o Eder Luiz dá no adversário Até chegar na cara do Viáfara E bater para o fundo do gol Éder Luiz Camisa 9 Golaço do Eder Luiz Chega a 4 gols No campeonato brasileiro Atacante Pablo 21 anos Camisa 39 Pela primeira vez jogando como profissional Com a camisa de São Paulo Passou todo ansioso Deixou o copo d'água cair Mas já está em campo O Eder seguiu para sair Olha o time do São Paulo pensando na jogada Pode pintar mais um E quase que o Pablo entra com uma estrela O Richarlison bate O Daniel tira Sentou o toque Rodrigão Ela chegou para o Dinei Bateu para o gol Rogério Veio quente a bola Deu certo Agora deu errado 45 Bola lançada pelo Jackson Marquinhos Olha a chance do Vitória Rogério Dinei Gol Dinei Do Vitória Marquinhos o jogador Mais eficiente que ofensivamente Fez a jogada Ô Cleber Eu tenho a impressão De que o jogador Ficou pela linha no fundo Vem em posição irregular Participou da jogada Mas depois o Paulo Entra o time do São Paulo Oliver Mendes Fazendo a jogada lá pela direita Que bela segurada Quatro e faz mais um golaço Vitória Que fez esse gol Mas perdeu Três para o São Paulo Um para o Vitória Fica ligado A gente volta já A Globo A gente se vê por aqui Vitória e São Paulo Vinte O Vitória tem uma vitória a mais Figueirense 19 Náutico 17 Internacional E Botafogo 15 pontos Temos na décima primeira posição Do campeonato do esporte O Santos com oito E Patrinha com sete Daqui a pouquinho a gente volta Continue ligado No Globo A gente se vê por aqui